Hoje a gente vai descobrir quanto custou para construir o Fusca mais louco do Brasil. Eu estou muito curioso para saber quanto dinheiro foi investido nesse projeto lindo. Fala galera, Henrique Carvalho trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje a gente vai descobrir quanto que foi gasto para construir esse super Fusca aqui. Eu estou bastante curioso, mas eu nunca coloquei na ponta do lápis e a gente vai colocar isso nesse vídeo. Quanto será que custou para construir? Já escreve nos comentários, será que vale 50, 40, 30 mil? Quanto que valeu? Quanto tem 6 de chuta aí? Comenta aí agora, eu vou ler todos os comentários. Então pessoal, tem muita coisa aqui que eu ganhei de presente. Eu pesquisei para saber os valores, para colocar aí para vocês, tipo, vamos supor que vocês querem construir um projeto desse. Quanto que vale? Tipo, eu somei, mesmo eu não tendo pagado, eu pesquisei o valor e coloquei, mas eu vou somar tudo. Mas muito obrigado mesmo aos patrocinadores que ajudaram aí esse projeto. Então é isso aí, a gente vai descobrir tudo nesse vídeo. E para quem não conhece, eu já construí o desbravador, o mini Skyline. Eu construí não, eu e a minha equipe, o Baiane, o tio Luca e eu. A gente faz coisas muito loucas, o desbravador ali atrás, aquele carro laranja. O mini Skyline foi incrível. E agora o Fuscão, cara, e tem os próximos projetos. Então é isso aí, a gente vai descobrir tudo nesse vídeo e bora! Então galera, antes de falar das peças aqui, o que a gente comprou primeiro, hein, Dai? O Fusca, né? Sem o Fusca não tem como começar ali o projeto. Quanto será que a gente pagou no Fusca? Sendo que o Fusca aqui na nossa região não é tão caro, né? Mas você acha caro? Não, colocando em custo-benefício porque tava bem ruim. Tava muito ruim, tava bem podre, nossa! Porque é um Fusca arrumado, que bem reformado de restaurar a nossa região é de 30 mil pra cima. Eu acho que é geral, então. Fusca é difícil de qualquer lugar. A gente pagou 5 mil reais naquele Fusca velho. Achei bem caro porque tava desmontando, desmanchando, de tanto podre, né? A Dain veio dirigindo, o Tio Luquinha ajudou ela a resgatar, depois eu fui lá salvar todo mundo. Então foi 5 mil reais pra ter uma base do nosso projeto. E como eu falei pra vocês, o carro tava bem sujo, bem podre. O que a gente teve que fazer, Dai? Primeiramente, a gente teve que fazer uma limpeza nível hard nesse Fusca pra tirar material velho, tinta velha, pra tirar ferrugem, que era o que mais tinha nesse carro. Por isso que veio o nome Ferrusca, que é a mistura de Fusca com Ferrugem. Depois de limpar toda essa Ferrugem, com disco de desbaixo, disco strip, flap, desbaixo, strip, foram... depois de tirar tudo, tudo teve que cortar e comprar mais chapa. Isso tudo a gente gastou 2.400 no começo. É uma reforma, na verdade, né, Dai? Já passou pra restauração, né? É, tipo, o cara... Porque não deu pra aproveitar muita coisa. E isso, galera, o Henrique tem algumas notinhas guardadas, a gente somou. Então pode ser que a gente tenha perdido alguma outra, ou então não pediu alguma notinha, então pode ser que seja mais, é uma média. Pode ter ficado um pouco mais caro que isso. Mas vamos somar isso, que é o que a gente tem certeza. 2.500, então, ficou essas chapas e limpeza. E vocês veem esse carro todo bonito assim, ó? Não dá nem pra imaginar que ele nem tinha chão. É, o assoalho tava todo podre, tava todo remendado com fibra. Cara, a gente teve que comprar outro assoalho. A gente pagou 500 reais nesse assoalho. E já temos um chão pro Fusca. Então foi quentão só no assoalho, cara. E depois de colocar um assoalho novo, né, a gente teve que estruturar a cabine. Como ele é conversível, né, um carro Targa, a gente teve que comprar tubo pra estruturar a carroceria. Então foi esses tubos e mais o fundo pra pintura. Ele ficou bonito, cara. A gente gastou 600 reais nesse serviço aí. Então, galera, a gente teve que dar um downgrade no Fusca, Luquinha. Apesar do Fusca ser antigo, o que a gente tinha de inspiração do Hopper Design era mais antigo ainda, você lembra? Era o modelo mais antigo do que a inspiração... A inspiração era o modelo mais antigo do que o que a gente tinha. O nosso Fusca a gente comprou ano de 72 e a inspiração era dos anos 60. Então a gente teve que fazer parecer um Fusca dos anos 60. Então o que a gente teve que fazer? Fazer ele voltar, né? Comprei capô. O que mais a gente comprou? Capô traseiro e paralama. Paralama. A gente foi numa cidade, num ferro véio lá, você lembra? Então isso aí eu achei barato por se tratar de peças de Fusca antiga. Apesar de que tinha muito carro véio lá, né? Mas tava muito surrado, muita ferrugem, amassado. Você que ralou pra arrumar. Tinha que deixar tudo alinhado de novo. Luquinha lixando o carro, tudo amassado. Isso a gente pagou 350 reais nesses kits, cara. Pode chamar de chique? Foi barato e foi caro, né? Porque tava bem incrível. Então barato e caro. Tem que reparar tudo. Mas na minha opinião, o pessoal aqui da nossa região não tem tanta noção assim do quão valiosa essas peças agora. Porque se a gente fosse procurar, por exemplo, São Paulo lá fora, pode preparar pra desembolsar. Aqueles paralama, olho de boi, né? Isso, aham. Tampa traseira, modelo de capô. Então essas peças são caras, mas a gente conseguiu achar num preço bacana. E aí, galera, com o capô no lugar, paralama no lugar, já tava na hora de customizar aqui o Fusca, que é com o body kit. E aqui a gente, eu, Luquinha e o Henrique, optou por fazer em fibra de vidro. Então tinha que comprar aí resina e manta de fibra de vidro. Aquela manta que coça muito, sabe? Coça demais. Que eu mesmo nem consigo mexer. Isso aí é mais com os meninos aí. E galera, essa comprinha aí ficou em 400 reais. Pra ser pouca peça, eu achei pesado, viu? Na verdade, a gente fez dois body kits e um teto de fibra que tem no Fusca. Os body kits traseira de lá, viu? É pouquíssimas peças pelo valor. Os caras tá falando aqui, ó, que a suspensão desse Fusca custa um uno, né, Luquinha? Não, dois. Dois uno? Ué, uno é muito, muito velho, hein? Ah, que velho. Um uno de 10 mil. A suspensão dianteira da Santiago Reis, tanto dianteira custa... A dianteira custa 9.100, claro. A gente ganhou, mas eu tô colocando aí pra vocês saberem o valor. 9.100 que custa uma suspensão dianteira pra Fusca. E 10.400 uma suspensão traseira. Santiago Reis, suspensão, ó, esporte, confortável. Cara, é a suspensão mais top. É um sonho de todo mundo que tem Fusca, Kombi, Brasília, carro esportivo, assim. Um carro retrô quer dar uma esportividade. É sonho de todo mundo ter essa suspensão, que ele é duplo A. Cara, é incrível. Então, 10.100, né? 10.100 na frente e 10.400 na traseira, cara. 29. É, 9.100, desculpa. E 10.000. Então, é bem caro, né? Mas também é um suspensão do sonho. Então, foi esse valor, cara. De outro, outra coisa no Fusca. Ficou muito top. E pra fazer esse vidro bonito aqui do nosso Fusca Targa, essa curvatura de vidro, a gente fez em Itaquaquecetuba. O pessoal, o pessoal lá é especializado, Alexandre fez esse vidro curvo. Esse vidro custou 2.800, não só o vidro curvo, que esse vidro bonitão aqui, fez também o vidro da porta, como a porta mudou o desenho dela, uma porta mais grossa, tirou a ventarola, então ele fez os vidros da porta e fez o vidro curvo trazer, 2.800 aí, cara, não só esse vidro, como ele fez o aprovador, muito top os vidros. Então, foi esse o precinho, achei um preço aí razoável, muito legal. E galera, pra fazer esse vidro levantar, foi muito difícil, deu muito trabalho. Olha o tamanho desse vidro, e ele não é um vidro fino, é um vidro vidro mesmo, temperado, olha só. E a gente tentou 4 vezes fazer esse vidro levantar, a gente usou motorzinho de para-brisa, a gente fez uns esquemas com amortecedor de capô, e nada dava certo, então tive que pesquisar muito e encontrei motores atuador elétrico de 12 volts. A gente gastou 2 motores atuador ali, no vidro, e um atuador elétrico no teto, pra fazer ele guardar, levantar o vidro. Aí deu tudo certo, esses motores custaram 1.410 os 3, então deu tudo certo, é um motor bem forte, motor de 100 N, ele levanta 100 kg, olha aí. Cada um, então, esses motores levantam 200 kg, tá até sobrando, não é tão pesado assim não. E guarda o teto, então 1.410 esses motores. E olha só galera, essas rodas aqui, foi a que a gente conseguiu aproximar mais do projeto do Robert, e essa daqui é a Tala 10, né Henrique? Bem grande. Bem grande. E eu gostei, porque ela é uma roda BBS, as do Robert Design, é um modelo diferente, mas essa aqui eu gostei dela. A gente foi lá no Rio, né? Só não foi bom buscar as rodas. É, foi lá no Rio de Janeiro que a gente foi buscar. De palha, 1.0. A gente não tinha caminhonete, depois um porta-malas aqui em vez de espremido. E foram 3 mil reais, né Henrique? É, foram as rodas e os pneus juntos. Já veio, né? Já veio. Já facilitou, até hoje não comprei, tá aqui ó. É, os pneus estão bons, né? Tá legal, 3 mil reais. Preço bom. Precisa de pneu. Parece precisar de pneu na Pneu Store, viu? Qual que é o teu... Dai Pimenta, tudo junto e tudo maiúsculo. Dai Pimenta. Tudo junto e maiúsculo, pra ganhar quantos por cento? 5% de desconto. 5% de desconto na Pneu Store. Henrique, deixa aí na descrição pro pessoal, e aqui na tela também. Pneu Store, cupom de desconto, pra ter 5% de desconto, Dai Pimenta. Tudo junto e tudo maiúsculo. Agora o tio Luquinha tá indo embora, eu vou terminar de fazer esse vídeo com vocês, os gastos. Ô Luquinha, vai abandonar aí, Luquinha. Olha, meio frio. Tudo errado aqui. Luquinha vai embora, porque tá terminando o ônibus. É o último episódio do teu vídeo, né? É o último vídeo de condição. Se você acha que nós é louco, fez esse carro aqui, e o outro carro lá atrás, o tio Luquinha já fez um caminhão, já fez um Porsche, e agora tá fazendo um ônibus. O Porsche, só pra brincar. Não, projeto. Sério, cara. Sem zonir, né? Agora ele tá fazendo um ônibus. Um mini, assim, menor. Menor que o verdadeiro. Só aproveitando aí, se você tá gostando aí, se inscreva no meu canal, o canal da Daiane, ela faz reforma de carro velho, tipo ela tá velha, né? Minha carro de malandra aí. Ela tá reformando essa caravan aqui, ó, caravan cabulosa. E o tio Luca tem um canal também, tio Luquinha, tá fazendo um ônibus. Umas tem em casa, se inscreva lá, hein, galera. Quase, falta menos de sete mil, acho. Três canais aí pra vocês acompanhar, então, vamos continuar aqui os gastos. Eita, dinheiro que tá indo embora. Mas vale a pena, né, cara? Olha aí, que sonho. E agora chegando no coração da máquina, coração do Fusca 2.0 Volkswagen. Qual será o valor desse motor? Esse motor aqui, cara, é incrível. O motor que é usado na linha do Golf, Bora, Jetta, Polo, é da linha Volks, esse motor que é um 2001, a gente pagou quatro mil reais nele, com uma bomba de combustível da Mercedes, pagando quanto, dê? 209 reais, então, quatro mil do motor, mais a bomba de combustível pra alimentar ele, um radiador com a ventoinha que faz refrigerar esse motorzão, que quanto custou, dê? 600 reais, um radiador com a ventoinha, olha aí, mas tá montado, esse foi o valor, bom, não achei tão caro, é, um motor AP fluxo cruzado, tá de boa, e por falar em motor, agora a gente tem um escapamento, escapamento juntamente com uma fita térmica, que eu enrolei ali, pra não evitar um pouco do calor, né, foram gastos aí, 205 reais, pra ter um escapamento esportivo bonito, e pra tocar esse motorzão, a gente teve que comprar uma FT450, uma Feotec, porque, veio muito chicote nesse motor, cara, que nós não conseguimos ligar, era muita coisa, muito chicote, e o pessoal comentou, ah, vai ter que colocar uma FT450, porque ela gerencia o motor, é uma injeção programável, você consegue programar ela, pra funcionar o motor do jeito certo, então, a gente tirou aquele tanto de chicote, e instalou aqui no Fuscão, uma FT450, ela gerencia bico, gerencia a ventoinha, bobina, ela faz tudo, é como se fosse um computador, é, ela é um computador que controla o motor, isso, você pode até dar mais potência no motor, por essa FT450, então, a gente gastou 4.180 reais, numa FT450, eu acho que foi, uma das melhores compras, que a gente fez aqui, nesse projeto. Então, galera, com a instalação da FT450, a gente teve que comprar chicote elétrico, e também terminais, pra fazer esse motor ligar, e comunicar ali com a FuelTech, a gente gastou 370 reais, e depois de comprar o chicote, o que a gente teve que fazer, instalar, como eu que te louquinha, e a Daiane, não tem muita prática em eletrônica, a gente teve que chamar um técnico, o técnico cobrou 4.500 reais, pra instalar, por aqui, na nossa região, a gente não encontrou técnico, na verdade. É, da nossa região, ele é de Varginha. É, eu falo região, porque, eu falo assim, da nossa cidade, nossa cidade mesmo, não tinha técnico, então, a gente teve que buscar na cidade vizinha, ele veio e instalou, cobrou 4.500 reais. E aí, legal ou não? E a interna, pessoal, o que a gente fez, foi juntar o moderno, e o clássico, e trazer para o Fusca. Como vocês podem ver, bancos SM Race, bancos esportivos, olha que bonito, costura amarela, banco de couro, deu uma esportividade, muito grande, no carro. E esses bancos, custaram 4.000 reais, 2.000 cada, então, 4.000 reais, eu achei um preço interessante, né, porque deixa a interna do carro, muito mais bonita. Juntamente com esses bancos, completando essa interna, a gente colocou todos os kit billet, como a alavanca de engate rápido, colocamos também a alavanca de freio, e a pedaleira, pedaleira tripla, com embreagem, acelerador, freio, tudo macio. Esses kits, sabe o quanto ficaram, cara? Ficou... 2.944 reais que ficaram todos esses kits. E a gente quis colocar um kit de cinto de segurança retrátil, aquele cinto que se solta, ele vai embora sozinho, porque de Fusca, a maioria dos Fusca é fixo, é de dois pontos, e a gente colocou um cinto de três pontos e retrátil. Então, ficaram aí, bem bonito, olha aí, os dois que a gente colocou, 308, esse kit de segurança. Juntamente com o kit ali, do cinto, a gente colocou também um volante, olha aí, bem bonito, um volante esportivo, paguei 700 reais, um volante com uma pegada diferente, bem macio, uma pegada firme, é um volante também de qualidade, bem esportivo, foi 700 reais aí. O carpete moldado, a gente teve a ideia de colocar um, um carpete simples, mas não, vamos fazer algo a mais por isso, a gente colocou um carpete todo moldado ali, esse carpete custou 375 reais, eu achei que tá num preço bom, porque ele molda todo o assoalho ali, pega toda aquela parte ali da parede do Fusca da frente, e fica muito bom o acabamento, eu gostei bastante. E pra fechar a interna, a gente colocou o forro de porta, ficou em 136 o par, e a forração ali interna, que é carpete, ficou em 200 reais. E agora, saindo da interna, pra parte externa, o que dá beleza nesse Fusca, olha a frente, que bonito, vou deixar ele mais bonito ainda, olha só, como que fica, eu gostei mais do outro também, Dai, você gostou? Fica mais nervoso, né? Tipo, fica agressivo, como assim, ah, vou sair correndo, eu tô furioso. Então, falando dos faróis de LED, que muda de cor, fica bonitão assim, juntamente com a lanterna, e seta, quanto que ficou, Dai? 900 reais. 900 reais pra montar, esse kit de, vou falar, sinaleiras, sinaleira, luminária, olha aí, que bonito, 900 reais que ficou isso aí. Galera, quando a gente comprou o Fusca lá, esse parabrisa tava muito arranhado, cara, não dava nem pra enxergar direito, tava com marca de palheta ali, tudo, é, a gente ganhou, mas se for colocar no preço, ele vale 200 reais, 210, né, 210 pra ser exato, 210 pra ser exato, continuando a externa, a gente comprou também o estribo, o Fusca veio com o estribo tudo amassado, então a gente comprou o estribo liso, e pagamos aí, 199, e agora a gente passando pelos retrovisores, os retrovisores que a gente não consegue enxergar direito, olha aqui onde ele fica, bem aqui no paralama, a gente trouxe isso do design do Robert, eu pretendo puxar ele um pouco mais pra cá, nessa posição aqui ó, eu consigo enxergar, mas ele tá muito pra dentro do carro, sabe, mas nessa posição eu não consigo enxergar, se eu trazer ele consigo, aí eu comprei esses, esses retrovisores externos, chama retrovisor F1, modelo de clássico, eu achei que ficou bacana no Fusca, ele custou, custou 126 reais, e pra dar esse aspecto esverdeado nos vidros, é, pra combinar ali com vidro curvo, pra brisa a gente não pôs não por conta da lei, e juntamente com os adesivos, os meus amigos veio aqui, a gente colou os adesivos tudo, acrescentando o valor de adesivo, arte e a mão de obra, 380, então tudo isso aí que eu falei, vamos dizer que a plotagem do carro, escrito cena ali, HDL e tal, juntamente com o nosso filme ficou, quanto? 380, 380, cara, eu sou muito ruim para decorar valor, 380 então, ficou essa parte de fora, e agora as impressõesinha 3D, essas impressões aqui, fica em 80 reais, a gente fez, eu acho que a impressão 3D foi, não, essa aqui eu comprei, essa aqui eu peguei pronta, essa aqui, e tem algumas coisinhas de fora, interna também, impressão 3D, que é feito com um plástico EPS, fica em 80 reais, agora galera, todas as borrachas de vedação, vedapó, todas as borrachas que você consegue ver no Fusca, e a gente instalou, ficou em 200 reais, incluindo tudo, tudo de borracha mesmo, 200 reais, achei barato, porque no Fusca tem muito problema de água, o que a gente deu para colocar de borracha de vedação, a gente conseguiu, ficou em 200, e como estava tudo velho nesse Fusca, velho faz parte do jeito que estava, o carro era óbvio que as maçanetas e puxadores, não prestavam, a gente teve que comprar tudo isso, como maçaneta das portas, a gente até pintou de black piano, para combinar com o exterior do carro, maçaneta, maçaneta do capô, e o puxador traseiro ali, e também a pestaninha aqui, do farol, sabe, o bonezinho do farol de LED, ficou olhinho com sono assim, sabe, ficou em 480, esses kits que eu falei agora, agora pessoal, uma coisa, nossa, tá bonito demais, esse Fusca, meu Deus do céu, muito bonito, né, bonito demais, eu não esperava com aquele Fusca tão ruim, e ficar tão charmoso, o Fusca mais charmoso do Brasil, arrisco dizer. É, aí pessoal, quem quiser se arriscar, criar um projeto, vale muito a pena, porque o resultado é muito satisfatório, por mais da dificuldade que a gente passou para montar, mas é satisfatório, olha, que máquina bonita, cara, é top demais, né cara, tá gostando, deixa o like, se não é inscrito aí no canal, se inscreva, para ver mais projetos, olha aqui que a gente está montando, aqui uns dias, eu quero falar o valor desse carro, e aí pessoal, deixa nos comentários, fala o valor desse carro ou não? É, esse aqui está bonito, hein cara, só lembrando, não se esqueça de se inscrever, escreve aqui agora no cantinho, ajuda aí o canal a crescer, então, voltando aqui pessoal, o friso, esse frisinho aqui, quando você compra um carro velho, que é reformar ou restaurar, isso aqui, se tirar, já acontece, né, de quebrar, já amassa tudo, é um alumínio bem fraquinho, eblema também, isso aí, eu comprei todos os frisos pretos aqui, tanto na lateral, da porta aqui, do capô, eblema, ficou em 100 reais, até que não está caro não, não sei se é original, eu só pedi lá, aí me arrumaram isso aí, eu troquei tudo, 100 reais que ficou, isso aqui, é muito legal, e funcional, eu achei que era só estética, mas, eu comprei assim cara, eu falei assim, não, isso aqui tem que ser funcional, é muito bacana, isso aqui ó, reboque, engate reboque universal, tem várias cores, paguei 165, nisso aqui, a gente soldou no chassi, então, pode engatar aqui ó, que consegue puxar, inclusive a gente até usou ele né, várias vezes, várias vezes já usou, porque o motor antes de regular foi o Tec, deu uns probleminhas, a gente usou, agora, uma característica dos Fuscas mais antigos, é isso aqui ó, eu conheço por nariz de bruxa, é, não conseguimos encontrar o original, a gente conseguiu achar, de fibra de vidro, já pronto, ele é de fibra, já vem até com a luzinha aqui, o, o LED aqui e tal, vem com a borrachinha de vedação, 183 que ficou essa pecinha aqui ó, por tantas modificações que a gente fez no Fusca, por transformar ele em targa, tudo que a gente modificou, um motor mais forte, então a gente teve que estruturar esse carro, a gente usou muito metalon, usou muita chapa de aço, pra fazer o design, como, isso aqui é de chapa, isso aqui, isso aqui, essa saia aqui debaixo do estribo, é tudo lata, o subchassi que segura o motor, incluindo solda, arame de solda, porque a gente usa um Amig com gás, usa o arame muito, ficou em 3.500, tudo isso, eu tive somando agora de tarde, e ficou em 3.500, porque o material tá muito caro, a chapa de aço, o ferro tá caro, ficou em 3.000 reais, 3.500 reais, tudo isso aí, pra estruturar o nosso Fusca, e ajudar também no design, e pra ligar a parte elétrica dele, não é a parte do motor não, a parte elétrica mesmo, que é luz de freio, luz de placa, farol, seta, o rádio, essas coisinhas, ficou em, quanto velho? 800, oxe, achei caro, 800 reais pra fazer, eu entreguei o chicote, é claro, lógico, eu entreguei tudo separado, tava tendo uma caixa, eu falei assim, monta isso pra mim, ficou em 800 reais, pra colocar um chicote novo, o pessoal que fez essa parte elétrica, fechou a oficina, não pegou nenhum carro, pra terminar pra gente, então tem coisa que vale a pena, né, tem tudo, tudo tem seu preço, né galera, 800 reais então, e por último, não menos importante, que é a cara, primeira vista ali, o cartão de visita, do Fusca, é a funilaria, e pintura, eu falo funilaria e pintura, porque isso inclui solda, inclui massa, lixa, tudo de funilaria, ficou em 4 mil reais, olha aí, 4 mil reais, pra fazer uma funilaria, nesse carro, lembrando que, isso aí, não foi só um fundo, foi antiferrugem também, foi vários fundos, várias correções, lixadeira também, emborrachamento no assoalho, então, eu tô incluindo isso tudo, tudo que gasta na funilaria, tá aí, eu acho que não ficou tão caro não, por 4 mil reais, porque tem reforma, que a Dayane faz aqui, né Day, que fica caro, o passar tira que ano mesmo, só de disco strip, pra tirar a tinta, ela gastou uns 7, mas, por aí, 60 reais cada disco strip, a Dayane usou um tanto ali, meu Deus, até que tá de boa, 4 mil reais na funilaria, e pessoal, eu já tenho o valor final, dos custos, tudo que eu gastei, já tem o valor, vocês já comentaram aí, quanto que fica, pra construir um carro desse, eu não tô colocando a mão de obra, porque, foi eu mesmo que fiz, mas, se eu fosse colocar a mão de obra, minha, do Tiluca, da Dayane, e o tempo gasto, foi um ano e meio, construindo esse Fusca, ia ficar muito mais caro, mas, muito mesmo, então, não tô colocando a mão de obra, porque, eu nem sei, quanto vocês acham, que vale uma mão de obra, pra construir um carro desse, comenta aí também, será que fica caro, uma mão de obra, fica caro daí, quanto você cobra, quanto que é tua hora, gastou, porque a gente trabalhava em 3 pontos, né, que é outra cidade, então, gasta combustível, todos os dias, pneu, óleo, tempo, é muito mais coisa, que você possa imaginar, se for pensar, mas, eu coloquei só, o que a gente gastou, o que precisou de comprar, a mão de obra, não incluir, mas, vai ficar muito mais caro, do que eu vou falar agora, então, ficou em quanto, Dayane? 67.122 reais, e aí, pessoal, achou caro, construir um carro do zero? Tá louco. Você achou caro, Dayane? Ué, cadê esse dinheiro, em conta que eu não vi? Então, cara, a gente não vê gastando, sabe, tipo, claro, tem umas coisas aqui, que a gente ganhou, como eu falei no começo, eu tô contando, em valores, porque, vai que você quer construir um carro, eu tô somando, pra você ver, quanto custa construir um carro, tipo, eu sou digital influencer, muitas coisas de patrocínio, né, Dayane? Não é justo, eu descontar essas coisas, porque, muito pessoal, tem que ver, quanto que fica, pra construir um projeto desse, com essas coisas, que eu falei, então, fica em 67.122 reais, sem a mão de obra, né, mas, legal, cara, e aí, que vocês achou, achou caro, comenta aí embaixo, o seu comentário, é muito importante, para o canal, quem tiver, a disposição, a curiosidade, em construir um projeto desse, saiba que, precisa de muita força, de vontade, cara, pra fazer, não é só construir um carro, né, Dayane? Várias coisas da vida, a gente tem que estar, muito disposto, tem que estar, fazendo o que a gente gosta, e eu fiz esse carro, com muito gosto, eu, e a minha equipe, a Dayane, o Tchulukim, já foi, então, a gente agarrou até tarde, igual no dia da pintura, a gente ficou até tarde, pintando Fusca, então, não tem preço, como eu falei pra vocês, quer ter um carro diferente, corre atrás, cara, vale muito a pena, não tem férias, não tem férias, não tem férias, não tem nada, tem que dedicar o projeto, tomar uma, pode esquecer, foi um ano e meio, construindo o carro, mas, valeu a pena, gostei, quero agradecer muito, aos patrocinadores, que ajudou aqui, no projeto do Fusca, agradecer também, a equipe, Dayane, Tchulukim, e Henrique, eu, coloquei eu na terceira pessoa, agradecendo os seguidores, inscritos aí, que tá sempre comentando, sempre dando like, sempre nos assistindo, quem tá assistindo pela TV aí, com família, muito obrigado, tá sempre aí os domingos, vendo a gente, cara, não tem preço, muito obrigado mesmo, valeu, então, conto muito com a inscrição de vocês, falando de novo, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, se gostou, trago um vídeo de valor do outro ali, ó, do desbravador, isso aí, valeu! e aí, e aí, e aí, Amém.